Fala galerinha, beleza? Tô de volta aqui no canal com mais um vídeo pra vocês aí E mais uma vez aí eu peço desculpa pela demora Essa semana foi meio corrido, né? Eu tive que arrumar a máquina de lavar da minha mãe, vocês acreditam? Pois é, saí do Fusca pra mexer com máquina de lavar agora E eu nunca tinha mexido com essas lavadoras E, nossa, foi bem tranquilo de mexer Você vai entendendo como que funcionam as coisas O negócio vai fluindo Sei que eu troquei câmbio Troquei dois rolamentos, o retentor Troquei amortecedores Parte de freio ali, né? Que fica junto com o câmbio, né? E dei uma limpada geral Lubrifiquei tudo certinho E montei novamente Ó, ficou show de bola, né? A mãe ficou contente pra caramba Eu gostei pra caramba também De ter aprendido a mexer com mais Uma coisa assim do tipo, né? Mas esse não é o assunto do vídeo, né? O assunto do vídeo é relacionado a um presente que eu recebi É isso mesmo, galera Um presente, outro presente, né? Que eu recebi aí De um amigo meu Esse amigo, né? Eu conheci ele através do canal também E eu vou explicar melhor como que aconteceu Mas aqui está o pacotinho que eu recebi E aqui dentro vocês vão saber já já o que que tem Mas então, pra vocês entenderem melhor como que foi, né? Bom, vocês lembram quando eu fiz aquele vídeo Falando sobre o kit de... O kit jet, né? Da alavanca de câmbio, né? Então eu fiz dois vídeos, né? Fiz um mostrando a peça em si, né? Explicando mais ou menos ali como que funcionava, né? Fiz tipo um unboxing, né? E no segundo vídeo eu fiz a instalação lá no meu fusca, né? Mostrando como que regulava lá no triangulador Tudo certinho, como que era presa, né? E tal E depois um testezinho mostrando como que ficou, né? E esse vídeo aí fez muito sucesso aí na internet Aqui no YouTube, né? No meu canal E através desse vídeo O fornecedor oficial do kit jet Me procurou através dos comentários do Facebook, né? Através do próprio YouTube mesmo, né? Nos comentários lá E também, depois a gente trocou a ideia pelo WhatsApp E eu queria já mandar um abraço pra ele aí Meu amigo Garcês Brasil aí Garcês Brasil Ele é o fornecedor oficial aí do kit jet Pra alavanca de câmbio aí de qualquer Volkswagen, né? Que vocês queiram colocar E ele gostou bastante do meu vídeo E perguntou primeiramente se eu poderia Se ele poderia, né? Usar o meu vídeo como propaganda do anúncio dele, né? Que ele tem um anúncio no Mercado Livre, né? Da loja dele e tal Que ele fornece essas peças, né? E aí eu prontamente já permiti, né? Falei, claro que podia usar, né? Ficava à vontade E mais do que isso Ele quis me presentear com Um duplo kit jet E não é igual o que eu coloquei no meu Fusca São dois modelos de lançamento que ele fez Que tá agora sendo vendidos, né? E ele me mandou na faixa free Como presente, né? Por eu ter feito a propaganda, né? Do produto dele E muita gente tem procurado ele lá na loja, né? Ou então nos anúncios através do meu vídeo, né? Na internet falando que queria um kit Igual o que viu no vídeo, né? No caso o meu Então eu fiquei muito contente, né? Por tudo isso, né? Tanto pelo meu vídeo ter feito esse sucesso, assim, né? E as pessoas estarem procurando a peça Através dele E também por ele ter me mandado esse presente aqui, né? E a gente ter feito essa parceria, né? Essa amizade legal aí Que a gente formou Através do canal também, né? Então ele me mandou aqui Eu queria já agradecer aí muito Obrigado mesmo, Garcês, pelo presente E a gente vai abrir agora aqui junto Pra conferir junto Quais são os kits que ele mandou Aqui ele me mandou dois kits, né? A gente vai abrir agora aqui Pra conhecer como que eles são, né? E ver quais são as diferenças E aí na sequência Depois eu vou contar mais uma novidade Relacionada a esses kits aqui, beleza? Então, bora lá! Bom, galerinha Voltando aqui então, né? Aqui estamos com a caixinha Agora eu vou fazer a abertura dela Aqui não tem mais nada dentro da caixa Isso aqui é lixo E olha aí, galera Os dois kits Pra alavanca Do câmbio Isso aqui não tem mais nada E olha só, galera Que show! Ele é bem diferente Do que eu instalei no meu carro, né? Assim, a parte de pintura aqui, ó Vocês podem ver que é uma pintura Já com uma textura, né? Que é bem mais resistente As peças são de ferro mesmo, né? E... Olha a diferença de altura Aqui eu comprei Ela era mais ou menos Dessa altura aqui Desse primeiro degrau E... Essa daqui ela já é Bem mais alta Se eu não me engano Esse modelo aqui É o modelo 2.0 Que ele é chamado E ele já vem com uma bucha aqui, ó Pra alavanca É... Entrar com facilidade Lembra aqui no meu vídeo É... Eu tive que abrir um pouco Esse... Esse furo aqui Pra poder passar a minha alavanca Então agora ele tá vendendo Essa peça aqui Essa buchinha Com a medida padronizada Pra... Acho que dois tipos Ou três de alavancas Né? Aquele ferro lá Pra ela passar com facilidade Então vamos abrir aqui Pra gente ver o primeiro modelo, né? Esse modelo aqui Se eu não me engano É o 2.0 Mas fique atento aí Na descrição do vídeo Que eu vou tá deixando É... O link do anúncio É... Dele no Mercado Livre Pra vocês que quiserem Adquirir um modelo desse aqui Vocês fiquem à vontade lá E... Podem... É... Estar fazendo um pedido, né? E mandem uma mensagem pra ele, né? Pro vendedor Pro Garcês Falando que viram No meu canal aqui, né? Viram que... No meu vídeo Que aí Ele vai gostar bastante Eu também vou ficar bem feliz, né? E quem sabe aí vocês Conseguem até algum descontinho Alguma coisa do tipo, assim, né? Isso eu que tô falando, né? Mas... Não custa nada, né, galera? Mas então Como vocês podem ver O modelo é bem bonito E ele é bem mais alto Do que o meu Então esse modelo aqui Meu Vai ficar show de bola No Fusca de vocês, hein? Ou no outro carro Que vocês quiserem instalar, né? Da Volkswagen aí Vai ficar top Porque se o meu Que é um pouco mais baixo Que esse Já ficou muito justinho Sem trepidar E a marcha entrando Com facilidade Sem enroscar nada Essa peça aqui Então vai ficar fantástica A bucha Ela já vem preta A minha Ela é branca, né? E agora tá vindo preta Pra dar uma disfarçada melhor Ficou bem legal E os dois parafusos também Pra você poder Parafusar ali no túnel Então Muito legal, cara Esse modelo aqui Que é lançamento também Aqui vem Com o padrão Já o esqueminha, né? Igual no meu Veio também Que eu cheguei a mostrar pra vocês, né? Mostrando toda a instalação Aqui como é feita É uma coisa bem simples Não tem segredo nenhum É três Quatro passos aí Que É... Vocês conseguem fazer Em questão de dez minutinhos No máximo quinze aí Beleza? Então esse foi o primeiro modelo Da alavanca Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha aqui Não, é só isso mesmo Então Então esse foi o primeiro modelo Bem legal Adorei Vamos agora pro segundo modelo Esse modelo aqui Se eu não me engano Ele é o 3.0 Ele é muito mais alto Olha só, galera Isso Ele é bem mais alto Comparando com o outro Olha só Tá vendo? É mais ou menos É... A metade É... Dessa parte de cima aqui, ó A mais Então vamos supor que é Uma outra parte dessa daqui Em cima, né? Então, ó Ele é praticamente o dobro aqui da altura E... Nossa Esse daqui então, meu Eu não sei nem Como imaginar Como vai ficar isso aqui No carro, né? Na alavanca Mas deve ficar fantástico E aí O meu amigo Garcês aí Ele me deu a dica, né? Ele falou Você pode Instalar no seu carro Essa versão Que é 2.0 3.0, desculpa Porque vai ficar muito mais top Do que a que você instalou E... Essa outra versão aqui Você pode fazer O que você quiser, né? E aí O que eu tô pensando em fazer, galera É esse kit aqui, ó Novinho Vou embalar ele direitinho Aqui de novo E com o manualzinho aqui, ó Eu tô pensando em Sortear pra vocês Aqui do canal E... A gente já tá chegando A 5.000 inscritos Então esse daqui Vai ser o sorteio De brinde Pelos 5K Beleza? O que vocês acham? Deixem aí no comentário, beleza? E esse daqui Eu vou colocar no meu carro Pra experimentar também Vou fazer um vídeo Mostrando a instalação Novamente E depois um Test drive, né? Pra mostrar como que ficou O engate com essa alavanca Com esse... Com essa peça, né? De calço na alavanca Aqui novamente Vem os parafusos, né? Os parafusos agora Dessa vez pretos também E a bucha, ó Ela vem também Mas ela é mais alta Pra poder... É... Fazer a função aqui Certinho, né? Da ré Beleza? Então esse aí Foi o presente Que eu recebi Do meu amigo Garcês Aí Garcês, muito obrigado Cara, eu adorei aí Os presentes E desculpa a demora aí Por fazer esse vídeo, né? É que eu tava Resolvendo muitas coisas, né? Mas eu não esqueci E não deixei de fazer Também aqui o vídeo Adorei o presente Esse daqui Com certeza eu vou instalar No meu carro Vou deixar até aqui Já separadinho Aqui o esqueminho, ó É a mesma coisa É padrão Não tem diferença, né? O modo de instalação E esse kitzinho aqui, ó Galera, já tá garantido Pra vocês aí Vou fazer o sorteio Em breve aí, né? De 5 mil inscritos Se Deus quiser E aí Quando eu for Quando a gente bater Os 5 mil inscritos A gente É... Vou fazer um vídeo Pedindo pra vocês Deixarem, né? Os comentários e tal Pra quem for participar E aí Vai tá valendo Naquele vídeo lá, né? Pra quem deixou O comentário Eu vou separar, né? Fazer uma listagem De todos os comentários, né? De todas as pessoas Que participaram E aí Fazer o sorteio depois, beleza? E aí O vencedor Vai levar esse kitzinho aqui E vai ter o vídeo De tutorial Pra vocês instalarem No carro de vocês aí, beleza? Então é isso aí, galera Mas pra quem não quiser Inspirar aí O sorteio Pode entrar aqui no link Que eu vou deixar Na descrição aqui do canal Da página lá Do nosso amigo Garcês Brasil aí, ó Que ele vai atender vocês Muito bem aí E lá vocês vão achar Esses modelos aqui Pra vocês comprarem E pra instalar No carro de vocês Beleza? Qualquer dúvida Deixa aí nos comentários Que eu estarei ajudando E respondendo vocês, ok? Então é isso aí, galera Links na descrição Do anúncio do Garcês Beleza? Todas as informações aí Qualquer coisa também Pode deixar aí Que eu estarei ajudando E respondendo, ok? Então é isso aí, galera Esse foi o vídeo Mais um Uma novidade aí Pro canal E pra vocês, né? Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Já sabe Aquele like pra ajudar Se inscreva no canal Se você não for inscrito ainda Tá bom? E compartilha esse vídeo aí Com seus amigos aí Pra tá ajudando, né? E levando a informação Pra muito mais gente, ok? Forte abraço a todo mundo Muito obrigado, Garcês Mais uma vez aí Pelos presentes Adorei de verdade E logo logo Até o vídeo aí Da instalação E como ficou Esse aqui no meu carro Beleza? Fui, fui Valeu, galera Forte abraço Até mais Tchau 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 Tchau